Uma motociclista morreu durante uma etapa do campeonato paranaense de Velocross, na cidade de Lapa. Você vai ver que ela perdeu o controle da moto perto da curva. Nesse exato momento, encapotou então várias vezes. Depois, essa atleta já caiu desacordada. Gabriela Valentim foi socorrida pela equipe médica, que trabalhava na competição e foi levada para o hospital. Mas como eu disse, infelizmente, o impacto foi muito forte e ela morreu. O Velocross é uma modalidade que é muito semelhante ao motocross. Só que na disputa não há saltos. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, formações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Agro Record News está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. engine 2, 1,5 mil Burgos Green, 1.sto de 듯s. Existência roto, torna,ate,am